Não bastava a pandemia para atrapalhar o restaurante do Emerson, a caçada a Lázaro Barbosa virou um problema. O pessoal está com medo demais, então está diminuindo, o cara está assombrando todo mundo. Ele conta também que vizinhos estão com medo de ficar por aqui. Várias pessoas que estão aqui na região já estão abandonando a chacra, com medo dele. Inclusive eu tenho uma amiga que tem uma chacra aqui que não quer vir aqui por enquanto, enquanto não pega ele. Há mais de uma semana que os moradores aqui da região não sabem o que é a palavra tranquilidade. E de acordo com eles, o que está realmente faltando é efetivo, policiamento na área rural. Os soldados estão sendo reformados e já estão de idade e ninguém quer vir para cá, para a área rural. Então nós estamos precisando de ser humano. Viatura nós temos, a polícia militar tem, o batalhão rural tem, não tem o efetivo humano. A Sandra já enviou vários ofícios pedindo reforço no policiamento. O Guardião Rural Oeste é uma área muito grande, delegada a eles, e o número de efetivo é pequeno. Muitos já aposentaram, outros já estão na linha de aposentadoria e não é recolocado, não é substituído. Então o número vai diminuindo. A gente precisaria de um efetivo maior. O ano passado eu já mandei para o Comando Geral o ofício pedindo o aumento do efetivo, mas ainda não fomos atendidos. Pois é, a gente entrou em contato com a Polícia Militar para saber sobre esse número de policiais aí, né, que atendem aquela região. Porém, até agora não divulgaram efetivo por medidas de segurança. Mas a PM garante que o batalhão rural trabalha de forma sem parar, né, trabalha sem parar naquela região todinha ali. E aí E aí